para contar a mão da criança observa o poder de Deus aonde está vendo a criança observa a voz dele, o estilo dele eitaっていう sonho holy eita eita ela tem Billy eita noras ele temlo eita oh eita a a eita o a eita eita Eu gosto desse mundo? Não! Eu gosto de seus familiares? Adoro! Fala outro! Ele não faz os homens amados do seu arrepio de preparadores de choque? Eu! Quem é que faz o homem gerar cocaína? Tudo eu! 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 Olha o que é bom que você está vendo aí, eu pergunto, olha. Olha o que é puto. Olha o que é que está o demônio, olha. Olha que não pode se lutar que tem um fara de uma. Olha! Eu tô mal! 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 Ops! Não dá soz com o seu, cara... Alta! Não dá pra ele, não dá pra tirar! Sabe? Estou dando uma aluguiada falando com uma gritante... Pai! Pode ter um pé, caminhão? Pode ter um pé, pode ter um filho de futebol! Pai! Pai! Pode ter um filho de bichol! Pai! Pode ter um batada! quem usa o esbandido é o demônio ele vai manifestar de novo quando falar Jesus ele manifesta olha a voz dele bate palma pra Jesus